Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal tá ligado. Primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Meus amigos, hoje a gente vai fazer mais um unboxing aí do produto que a gente recebeu da Gearbest, que é uma parceira aqui dos nossos canais. Como a gente sempre faz, eu vou estar te mostrando aqui direitinho como é que foi que esse produto chegou. Eu já cortei aqui pra ficar mais fácil a caixa. Vou mostrar pra você, ela tá aberta aqui, cortada, mas eu ainda não tirei o produto. Vou estar te mostrando ele agora pra você ver direitinho o que acompanha esse produto que chegou da China. Antes eu vou te passar algumas informações que eu sempre faço aqui. Então vamos lá. Esse produto, pessoal, foi enviado pra mim da China no dia 20 de setembro de 2018 e chegou aqui no dia 12 de novembro de 2018. Então ele levou aí 53 dias pra chegar aqui. Não foi taxado pela Receita Federal, porém foi cobrada aquela taxa dos Correios de R$15,00 pra poder estar me entregando aqui e teve uma taxa de R$15,00, isso mesmo, pra estar fazendo a entrega aqui. Então vamos lá, agora eu vou abrir e tá te mostrando aí o que vem a ser esse produto aqui. Então eu já cortei aqui, ele vem num plástico bolha, conforme eu tô te mostrando aqui. Assim que você corta esse plástico bolha pra proteção dele, ele vem com esse outro plástico aqui. Ele é o BlueEdge, ou Bloodio, um fone de ouvido aí via Bluetooth. É o T6H Generator. Então vamos tirar mais esse aqui que vem, ó, pra proteção. Vamos pra lá. E esse aqui é ele, o Turbine, o T6. A gente já tinha aqui um vídeo do T5 e agora a gente tá fazendo um unboxing aqui do T6, que é o lançamento deles. Ó, sempre vem muito bem embalado os produtos da Brude ou da BlueEdge, como você queira. Aqui você vai poder cortar, eu já cortei também, vem um lacre aqui, ele vem todo lacrado, né, e a gente vai abrir pra te mostrar o que que vem dentro. Vem essa proteção, que sempre vem de plástico pra proteger o fone, e é aqui o fone como a gente tinha te dito. Ele é um modelo, pessoal, que, olha, envolve bem o ouvido. O ouvido fica todo aqui dentro, não tem como sair. A diferença dele pro T5, ele vem meio sextavado aqui, como você pode tá vendo aqui. E reduziram bem as teclas. Ele tem uma tecla pra você ligar, que é a primeira tecla, depois ele tem uma pra tirar o ruído, e tem aqui pra você tá carregando, ou pra você tá ligando ele no USB pra tá ouvindo diretamente via USB. Uma coisa que eu achei ruim é que ele não tem tecla de volume. O T5, ele tem a tecla de volume, esse aqui ele vem sem a tecla de volume. Então ele não tem aí a tecla de volume. Vamos pôr ele aqui. E vem também essa caixinha, né, e o manual. O manual, tô olhando pra vocês aqui, ó, ele é em várias linguagens, porém não tem o português, se eu não me engano. É, tem espanhol, várias línguas aqui, o chinês, como sempre, né, mas o português, não vi aqui, pessoal. Espanhol, francês, é, não tem o português. Mas vem o manualzinho, que é esse aqui que a gente tá te mostrando, vamos pôr ele aqui também. E vem essa outra caixinha, vamos ver se nós conseguimos equilibrar isso daqui, pra ficar bem visível aqui. E tem essa outra caixinha, da Brudio, ou Brudio também, que vem o restante dos acessórios. Então a gente vai tá abrindo aqui, te mostrando também esses acessórios, ó. O que que vem dentro dessa caixinha que você vai receber? O cabo, ó, o cabo USB, certo? Então tem aqui o cabo, a gente vai pôr ele aqui. O que que vem mais? Vem uma bag, uma, né, pra você colocar o fone pra transportar. É um artigo parecendo um viludo. Você pode dobrar ele ali, usar ele aqui dentro. Você vai poder colocar pra transportar ele. E é só, não vem o carregador, você vai ter que comprar o carregador aí à parte. Ele não acompanha nessa embalagem dele, não vem o carregador. Voltando aqui ao fone, olha, você pode ver que ele entra em todo o seu ouvido, ó, ele vai ficar todo aqui, ó. Outra facilidade dele que eu acho bem legal é essa que você pode tá dobrando ele aqui pra tá usando ele assim, no pescoço, né. E eu vou tá depois fazendo outros testes, aqui foi só um unboxing mesmo pra tá te mostrando aí. E eu vou tá fazendo outros testes, inclusive vou tá comparando ele com o T5, porque a gente tem aqui também o T5. Então eu vou tá usando esse aqui juntamente com o T5, vou tá te mostrando os dois, fazendo a comparação deles. Então por enquanto, como é o unboxing, é só isso aqui mesmo. É só isso que eu vou tá te mostrando. Então eu espero que eu possa ter te ajudado. Alguma dúvida, você pode deixar a pergunta aí na medida do possível, eu vou tá te respondendo. Ou entrar em contato diretamente com o pessoal da GearBest, que vai te responder também rapidamente. Então é isso daí. Se você optar pela compra, vai ficar um link aqui na descrição desse vídeo que você está assistindo, pra você acessar e poder tá fazendo a compra dele. Geralmente, quando lança assim, entra em promoção. E se o som dele for mais ou menos parecido com o som do T5, pode ter garantia que é um som de primeiríssima qualidade, porque o T5 é um espetáculo de fone de ouvido via Bluetooth. Então eu creio que esse aqui vai no mesmo caminho, mas eu vou tá falando em outros vídeos aí sobre isso pra você, certo? Então, mais uma vez, um grande abraço, até os nossos próximos vídeos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal, tá ligado? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho